Agora, Sérgio, saindo um pouquinho dessa questão e vindo mais pra... A gente, tu falou que tu ganhou umas graças do torcedor e tal, e aí eu te contei quando eu comecei a publicar que tu vinha pra cá, a galera começou a lembrar muito. Até hoje, torcedor, eu tenho muito carinho por ti, cara, do Sampaio. Quando te encontra e tal... Eu vou te contar um caso que aconteceu ontem. Foi, cara? Recente, recente, recente. Mais recente que isso, impossível, né, mano? Impossível. Eu tô te falando, tá fazendo engenharia elétrica, e aí tem uma cadeira que é circuito zoom. Sim. Ixi, marido do céu. E aí eu tô com dificuldade nessa cadeira, né? Sim. E começamos agora, eu já vi que eu tô com dificuldade. E aí eu pedi ajuda pra uma... Tem uma menina da turma, né? Ela disse, rapaz, ela já fez, né? Já tá adiantado no curso, né? Mas o curso, às vezes, tu faz uma cadeira lá... Ah, eu sei como é que é isso. Eu tenho certeza que eu sei como é que é isso. E aí ela, Sérgio, eu vou te ajudar nessa coisa. Vem aqui e tal, eu vou chegar no IFMA, tá o horário e tal. Sim. Aí eu ia ter aula, eu disse, tá, olha, eu te procuro. Aí eu fui procurar ela. Tava ela e outro amigo dela, né? Sim. Pra me explicar. Aí eu fui cumprimentei ela, né? Já conhecia, fui cumprimentar o cara. Ah. Aí eu ia... E aí, parceiro, tudo bem? Prazer, Sérgio. Ele, rapaz, eu te conheço. Mas eu não te conheço. Qual o teu nome? Acho que é Adriano. Ô, meu Deus, me perdoa. Sim. Aí tá bom, a gente ficou conversando lá e tal. Ela explicando, bem didática mesmo. Ela foi bastante, assim, quase uma professora mesmo de jardim pra mim, bem didática. Sim. E aí, conversa vai e tal. E o cara lá também. Aí o cara disse, olha, eu tô indo pra aula. Ele falou. É, eu tô indo pra aula. Aí qualquer coisa você vai me chamar. Ela, não, tudo bem. Aí quando ele sai, ele diga, falou, Codó. Ele tinha me chamado, eu tinha falado, só Sérgio. Sérgio. Aí ele falou, Codó. Aí ela olhou pra mim, assim, Codó, tu quer Sérgio Codó? A menina. Aham. Aí eu disse, sou, eu que sou Sérgio Codó. Por isso que ele disse que me conhecia. Aí ela começou a chorar. Chorar, cara? Cara, acho que massa. Chorar, mas não foi por me encontrar. Assim, ela chorou porque ela perdeu o padrasto dela, acho que tá com uns dois anos. E ele era fã. E ele era muito boliviano. E ela me mostrou até uma foto dele, assim, com um monte de camisa na casa dele. Cara, que massa, velho. E eu até, eu me lembro desse senhor no Iozinho Santos, tu acredita? Sim, eu me lembro dele. Porque eram as mesmas pessoas, aquela questão que tu falou, do torcedor que ia sempre no Iozinho Santos. Exatamente, raiz, aquelas pessoas mais velhas, assim, com um radinho. Sim. E eu tenho certeza que eu me lembro dele no Iozinho Santos. E aí ela me mostrou, porque aí ela foi falar que ele falava de mim demais. Cara, que massa. Que ele gostava muito de mim, entendeu? E aí ela chorou mesmo, assim, eu também não consegui me conter, né? Também meus olhos meio que lacrimejaram ali naquele momento. Sim. Pô, eu imagino, cara. E assim, foi, caraca, foi um momento, assim, bacana mesmo, assim, entendeu? E ela, ô, rapaz, se meu pai tivesse vivo, meu padrasto, né? Mas o pai, né, que cuidou dela, que criou ela. E aí, depois ela tirou uma foto, aí disse que ia mostrar pra mãe dela, tal. Que massa, cara. Foi bacana. Mas, como tu falou, acho, cara, essa questão do torcedor do Iozinho Santos. Aquela galera que acompanhava o Iozinho Santos, eu acho que te carrega, assim, como até hoje. A Tubarões, a Routes, tinha uma época também que tinha febre, assim, era um pessoal que tinha muito contato. Rapaz, eles, até hoje, me consideram, tinha uma música, pô, a música era muito fera, cara. Eu nunca me esqueço isso, às vezes... Tu lembra da música? Lembro. Fala um tantinho pra gente ainda. Às vezes, outro dia, uma menina do Tubarões, a Raíssa, que ela também participava das reuniões dos atletas de Cristo. Sim. O Marcos Richelli, que é o fisioterapeuta. Sim, ganha o Marcos. Isso, que escuta, a torcida cantando ainda. Um período atrás ele mandou. Hoje em dia, eu não sei se canta mais um período atrás. E eu não sou bom de cantar, né? Não, mas manda aí. Resumindo, é tipo assim, contra o morto, contra o morto, clube sensacional, com gol de quem? Célio Codó, fenomenal. Pô, era muito fera. Nilson Santos, quando a gente ia jogar, aí eles tinham um grito lá, né? Era tipo, Rodrigo Paredão, tudo do Rodrigo Paredão, mimica, guerreiro, mimica. Aí, Robinho, aí Deca, não sei o que. Pra cada um jogador tinha um canto diferente. Isso, aí quando chegava na minha vez, era essa música, porque o Tredudor era muito fera. Aí começava. Aí eu acho massa. Volta a ser pro Sampaio bebendo vinho. Tredudor era emocionante, na moral. Tem até uma parte que fala, cheirando bright, lá no nhozinho. Lá no nhozinho. Sim. Contra um morto, clube sensacional, com gol de K, Célio Codó. Fenomenal. Cara, que massa. Mas, assim, porque eu tinha muita sorte contra o morto, né, pô? Sempre fazia... Já ia sair um morto, né? Ele segurou ele contra o morto. Tinha muita sorte contra o morto, assim, nos clássicos, graças a Deus, sem ferro gol. Acho que depois, acho que até que o Edgar me passou, né? Porque o Edgar também fazia muito gol no morto. Acho que ele permaneceu por mais tempo, né? Acho que até jogou mais clássico. Acho que depois ele até me passou números de gols contra o morto. Mas, assim, então ficou muito marcado naquilo, entendeu? Imagino, sim. E era fera essa mosca. Fera fera mesmo. Cara, acho massa. Tchau, tchau. Obrigado.